Isso é uma questão muito polêmica, uma questão muito técnica. Quando isso surgiu, nós entendemos que o caminho não seria... Nós entendemos as dificuldades do governo, mas que o caminho não seria esse de aumentar novos impostos. Então, o que é que nós fizemos? Nós fizemos um estudo técnico, contatamos uma consultoria, que foi lá e fez a apresentação na própria Assembleia, que é o fórum ideal, né? Republicanamente apresentamos. Alguns deputados depois nos pediram algumas informações e aí a gente passou as informações. O secretário discordou dos termos que foram postos, nesses números lá dessa consultoria. O secretário Cadu Xavier da Fazenda. Bom, a gente fez um estudo técnico numa consultoria conceituada, eram grandes técnicos, fizeram os levantamentos. Não foi contestado, foi três semanas depois que foi contestado. Mas o que a gente acha é o seguinte, existe a dificuldade do governo, mas o caminho, o melhor caminho ou o caminho ideal não é aumentando o importe. Tem outras alternativas e o governo tem que ter um plano B, tem que estar estudando isso. A gente fez a nossa parte, sabe? Como entidade representante do setor produtivo, todas as entidades do setor produtivo ficaram contra essa proposta. O discurso de quem votou contra é que foi em benefício da população. A partir de 2 de janeiro, os preços vão baixar? Olha, isso aí eu vou votar aquela pergunta que você me fez. Na hora que eu tenho um posto menor aqui, eu atraio mais empresas. Eu posso ter uma empresa que comprava, que mandava essa mercadoria vender fora e passar, passar vindo aqui. Se ele vai baixar, eu não sei, porque... Não é garantido que vai baixar preço. Se ele vai baixar, eu não sei, porque as empresas, elas repassam esse custo para os produtos. Mas nem sempre elas passam 100% das despesas, até porque às vezes o produto fica tão caro. E as empresas ficam ali tentando. E como isso foi uma coisa provisória, o aumento para 20% era provisório. Era só para o ano de 2023. Eu não sei se todas as empresas, se a maioria, repassaram todos esses custos para os produtos. Quebrou alguma empresa com esse percentual? Mas nós vivemos um momento de muitas empresas quebrando. Eu não sei se foi por isso ou por aquilo. Mas aqui no Estado, tem números disso? Não, não tem um número daqui agora na cabeça, mas tem. Muitas empresas que fecharam aí, a gente acompanha todo dia na mídia. Não estou dizendo também que é por isso. Marcelo, você acha que com essa alíquota menor de 18%, o Estado Rio Grande do Norte, então, se torna um Estado mais competitivo para atrair novos investimentos? E é possível, nesse caso, vender mais para garantir também uma arrecadação melhor para o governo? Em contrapartir desse alíquota menor? Olha, toda vez que aumenta o imposto, esse imposto é repassado para os produtos. E, geralmente, isso diminui o emprego. Na hora que diminui o emprego, diminui a renda das famílias e diminui, com certeza, a arrecadação do Estado. Se você está com um imposto menor, você vai atrair mais investidores. Você vai atrair mais empresas para o Estado. Na hora que você aumenta o emprego, o imposto, muitas empresas que estão vendendo deixam de vir. E algumas empresas que têm condição de sair, elas saem. Tem empresa que fica pesquisando onde tem uma condição melhor. Agora, o governo anunciou que vai rever, por exemplo, incentivos fiscais que concede, por exemplo, para a classe produtiva. Então, setor atacadista, setor de transportes, enfim, para não abrir mais mão dessas receitas e compensar essas possíveis perdas da falta dessa alíquota maior em 2024. Como é que o senhor vê aí esse anúncio do governo de rever incentivos fiscais, de rever desonerações, enfim, uma alíquota diferenciada para a classe produtiva em determinados setores? Eu continuo achando que isso é aumento de imposto. Na hora que você diminui uma condição que tem, que foi criada para atrair novas empresas ou para manter empresas e para gerar mais emprego. E você muda isso, você está aumentando o imposto. Então, assim, nós somos contra, mas o governo deve estar fazendo um trabalho para apresentar, uma avaliação disso tudo. As entidades estão todas à disposição para conversar. Nós sempre fomos parceiros do governo do Estado, em todos os momentos. Continuamos sendo. Agora, tem determinados assuntos que nós divergimos e eu acho que isso é normal, é natural da democracia, é natural da convivência das pessoas, das empresas e das instituições.